Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assistidos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube? Muito bem! No episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor C.F. Telles e o seu livro sobre humanos. C.F. Telles mora no Rio de Janeiro, é policial militar, tem 49 anos, é casado e seu escritor favorito é Stephen King. Já o seu livro chamado Sobre-Humanos, neste século a nova rainha bruxa do mundo sombrio, conhecida por Évera, estava determinada a erradicar com a vida na Terra e a construir o seu reinado nela, libertando assim seres cruéis e devoradores de uma dimensão sombria. No entanto, Alex, o mais forte e poderoso dos sobre-humanos, perdeu seus poderes. Ele ficou fraco depois de que algo muito terrível aconteceu em sua vida. Agora, seus amigos terão o desafio de fazê-lo querer seguir em frente para recuperar seus poderes e a ajudá-lo na grande guerra entre seres celestiais e as criaturas de um outro universo e do mundo sombrio. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Sobre-Humanos. Abre aspas. Auxiliada por outras bruxas, Évera atravessa Samanta desacordada para um mundo sombrio e então uma criatura transmorfa trazida por uma das bruxas em uma coleira olha para Samanta e assume a forma exata da mulher caída ao chão. A falsa Samanta era uma réplica perfeita, até nas lembranças. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon e pela editora Chiado Books. Vale ressaltar que o autor tem outro livro publicado, chamado Cavaleiros de Aço. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário o Instagram é arroba autor underline c.f.teles e o Facebook c.f.teles.escritor Lembrando que TELES tem dois L's. Muito bem. Livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro venha fazer parte do projeto literário no Instagram voltado para entrevistas. O projeto que gera resultados já teve mais de 500 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram moniquemm18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi Do Livro Não Me Livro.